Pessoal, o nosso convidado é especialista em assuntos espaciais e ele manja tudo de foguetes. O canal dele, Space Orbit, é um sucesso sideral. Chama ele Planetão. Planetão? Planetão. Tá louco? Chama lá, vai. Me chama pelo nome. Chama ele, Diguinho Sacani. Pedro Palota! Olha aí, Pedro Palota entrando ao som de Elton John, Rocketman. Isso aí. Boa, tá bem, cara? Tá bem, cara. Você é o Pedro Palota. Isso mesmo. E ali é o Diguinho Pelota. Por que você é gordo? Você é amante estudioso de foguetes e astronautas, não é? Isso aí. Foguetes, assim, todo mundo em algum momento da vida pensou em ser astronauta. Eu nunca, velho. Sério mesmo? Eu, você tá louco, ir lá pro espaço, ficar... É claustrofóbico ser astronauta. É, é. Claustrofóbico, fedido, cansativo. Você iria? Olha, eu iria. Assim, eu iria. Se não pudesse, vai pra Marte, mas não volta. Aí não dá. Eu tenho um filho de seis meses agora, não dá mais. É mesmo? É. Mas quando ele fizer uns 18? Aí a gente dá pra pensar, né? Eita. E aí, você quer sempre que ser astronauta? É, astronauta sempre foi um sonho, né? Mas ser astronauta no Brasil é muito difícil. Você sentaria na cabeçona do cometa? Que isso? Não tem muitos pra sentar, isso é o problema. Tem que sentar no que tem, né? Mas se fosse num grandão. Aí tem que... Aí vai, né? É? Aí vai. Você sentaria? Com certeza. Olha, ele sentaria na cabeçona do cometa, diguinho. O que você acha, hein? É, também já sonhei com isso. Vem cá, ô. Ô, imagina. Ô, 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 vamos respeitar, velho. O cara tem um filho de seis meses falando besteira. Eu acho que os pais dele estão ali também. Seus pais estão na plateia? Como que chama? Lídia e Sérgio. Olá! Sejam bem-vindos, viu? Lídia e Sérgio, olha aí. Sejam bem-vindos, viu? Vamos lá, então. Então, desde cedo, quer ser astronauta, o Pedro. Você tem um canal, é o Space Orbit. Você transmite foguetes. Você transmite... Tem muitos foguetes? A gente parece foguete, é coisa de filme, né? É, mas por incrível que pareça, cada vez mais tem lançamento de foguete. Quando eu comecei, em 2020, a transmitir os lançamentos de foguete, eu já transmiti mais de mil já. Mais de mil? Atividades espaciais como um todo. Que é lançamento de foguete, espaçonave chegando na estação espacial, pouso de astronauta e por aí vai. É muita coisa que acontece. E hoje acontece três vezes por semana, quatro vezes por semana. Por onde que vai tanto foguete assim? Muitos vão para a órbita da Terra mesmo. Fazer o quê? A maioria é militar hoje, ou que é para espionagem, para algum tipo de análise de imagem. Mas são foguetes espião e eles transmitem o lançamento? Uma parte sim, isso que é engraçado. Uma parte eles transmitem. Assim, tem a parte... Faz parte da propaganda, inclusive? Tipo, olha que estamos mandando espião para lá. Exatamente. Não vem fazer besteira no meu país, hein? É no sentido assim, a gente está mandando, mas você não sabe onde vai estar exatamente. Então eles transmitem só uma parte do lançamento. Hoje a China lança muita coisa, militares dos Estados Unidos também. Ano passado eu estava no início do ano nos Estados Unidos e no início do ano passado era notícia o tal do OVNI que passou lá, que eles abateram, né? Ah, é que... E depois começou a ter várias outras... Isso tudo é coisa da China, né? Era um balão, né? No fim das contas. Então não era nada de... É, mas era um balão que os Estados Unidos estavam fazendo questão de falar que estava abatendo, né? É, lógico. Vamos falar assim, olha, pelo menos a gente destruiu o que tinha. E aí, então, você transmite e foguei... Eu quero ver um trechinho do canal do Pedro, vai lá. A SpaceX tinha um Falcon 9 versão 1.0 muito bem desenvolvido, assim como uma cápsula Dragon pronta para elevar cargas na próxima missão de teste. Então, em 22 de maio, o Falcon 9 lançou uma versão funcional da Dragon com 525 quilos de carga. Ah, acendendo o pavio, ó, fez o sinalzinho e vai subindo o Long March 2F. Movido a tetróxido de dinitrogênio e hidrazina. É uma bela do machão, isso não dá para negar, é muito bonito o lançamento. À noite ainda, olha que imagem bonita. Vai subindo o Long March. Essa aí era da China. Era da China. E você transmite ao vivo? Sim, tanto aqui do Brasil, eu já transmiti também dos Estados Unidos também algumas vezes. Muita gente? Quantas pessoas acompanham o lançamento de foguete ao vivo aí? Cara, um dos lançamentos que eu acompanhei, que foi em 2022, que era da NASA, tinha mais de 500 mil pessoas no entorno assistindo. Você está brincando. E era um lançamento que era de madrugada, de quarta para quinta-feira. Se fosse um final de semana, era facilmente mais de um milhão de pessoas. Ô, Roger, lembra daquela musiquinha? Cuba vai lançar foguete. O Brasil vai lançar foguete. Cuba também vai lançar. Lança, Cuba lança. Quero ver Cuba lançar. Aê! Você já viu? Eu fiz um vídeo sobre essa música. Você já viu? Ô, Pedro, você nos seus anos já viu Cuba lançar? Ah, estamos esperando ainda, né? É? O Brasil também não lança, mas... Mas Cuba não tem dinheiro para lançar nada. Cuba, você está doido. Lá já era. Ô, Danilo. Sim? É, o Jeff Bezos, ele teve num foguete e chamou a atenção que o foguete tinha um formato de pênis bem acentuado. É, por que que o foguete tem esse formato de pênis? E se eu estiver com a minha mulher um dia, eu falei, posso falar assim, vem nesse foguetão aqui, vem. Por que que o foguete tem esse formato? Vamos ser sinceros. A questão é toda aerodinâmica, né? A aerodinâmica. Mas não ajuda, né? Porque se você for ver, todo foguete vai ter um formato ali bem fálico. Inclusive, é também o motivo da caceta ter esse formato que é aerodinâmica também. Eu nunca vi um pinto voando, Roger. Vai lá em casa que eu te marro. Mas é aerodinâmico, mas o avião é aerodinâmico, mas não tem um formato de órgão jeba, né? Não. Agora, o do Jeff Bezos, ele força amizade nesse ponto. É. Dá muito. Põe aí o do Jeff Bezos, vai lá. Não, 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 foi um engano, foi um engano. Tira, tira, tira. Eu falei do Jeff Bezos, não do Jeff Obesos. Nossa. Mas isso é verdade. Os foguetes têm um formato fálico. Sim. Se não fosse formato, não passa, não tem que passar? Então, até passa, né? A questão é que ele não vai ter muita eficiência, não vai conseguir levar muita carga. E aí, o negócio que já é extremamente caro, ficaria ainda mais caro. Saquei. Você já teve a seis quilômetros do lançamento do Starship, que era do SpaceX? Sim, esse é a coisa mais impressionante que eu vi até hoje. Você foi no lance... O SpaceX é do Musk? Do Musk, isso. Do Musk. Você foi convidado ou foi por conta? Uma vez, eu fui credenciado pela SpaceX mesmo, eu consegui o credenciamento de imprensa da SpaceX, que é algo extremamente difícil de conseguir. E a segunda, eu fui as duas vezes, né? Foi em novembro, agora em 2023, e agora em março. Então, eu assisti duas vezes esse foguete. Ele é gigantesco, ele é o maior foguete que o ser humano já fez. Então, tem 120 metros. O que tinha lá dentro? Nada. Só combustível. Era um teste. E um teste caro, hein? Errou. Bota cara nisso. Tá. Por que que estão testando isso? A ideia é levar quem? É levar cargas para a órbita, claro, né? Principalmente satélites da SpaceX no começo, mas também chegar a levar o ser humano para a Lua de volta nos próximos anos. O Elon Musk quer levar o ser humano para a Lua. Isso. E fazer o que na Lua? Aí é parte científica. Por enquanto, é parte científica. Então, é estudar o que tem ali. A gente conhece muito pouco da Lua ainda, né? O grande plano do Elon Musk é ficar levando satélite e fazer a rede dele, Starlink. Isso. E já fez, né? Ele já está fazendo ainda, né? E por isso... Isso é o que mais lança hoje na prática, assim. Se você for considerar o que a SpaceX lança, a maioria é satélites da Starlink. Mas deve ter muito lixo em órbita, hein? Só a SpaceX... Os que não funcionam, os que explodem embaixo ou qualquer coisa, dá para aproveitar alguma coisa? É, os satélites que não funcionam mais, eles voltam e caem na Terra. Não os satélites, os foguetes. Ah, os foguetes. É muito difícil hoje explodir mesmo. São poucas falhas que tem. Explodiu já era. Aí é milhões de dólares que explodiu e não tem volta. Então, tem foguetes que voaram 15 segundos, explodiu e acabou, assim. 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de dólares que... Mas os satélites, você ia dizendo, esses dá para... Os satélites, eles queimam de volta na atmosfera, a maioria esmagadora, né? Eles queimam de volta. Eles são feitos para durar de 3 a 5 anos e aí eles queimam e não sobra em tese lixo. Ah, o satélite é feito para quando a vida útil dele acaba, ele cai e queima. Isso aí. A ideia é evitar realmente lixo espacial, né? Porque se deixar do jeito que está, só a SpaceX tem mais de 5 mil satélites. Só eles. Precisa de licença para lançar foguete? Quem que manda na órbita da Terra? Então, isso é interessante, porque os americanos, eles decidem por eles, os brasileiros decidem por eles, os chineses decidem por eles e aí cada um faz o que quer na prática. Entendeu? Então, os americanos podem... Uma hora vai dar congestionamento. Vai. Já tem acontecido cada vez mais, assim. Então, uns satélites não conseguem desviar de outros, mas não são todos. Esses do Space Link são muito grandes, é pequeno? Ou da Starlink, você disse? Da Starlink, é. Hoje eles são bem grandes, né? Antes eles tinham um tamanho, mais ou menos, uma mesa como essa. Hoje eles são muito maiores, assim, 3, 4 vezes maiores e pesam 800 quilos cada. E você foi lá e viu o Starship de pé? Eu quero ver, cadê? Tô sentindo o calor do motor. Subindo o Starship aqui. Tá subindo. Tá subindo o Starship. Tá subindo o Starship. Tá subindo. Subindo o Starship no meio das nuvens. Não dá pra ver nada aqui, praticamente. O som vai chegar, vocês vão ouvir. O som vai chegar. Olha o som chegando. Olha o som chegando. Olha o som. Meu Deus do céu. O cara de virtual, isso aqui é impressionante, cara. Legal. Ó, primeiro. Bem bacana. Eu percebi que pra comemorar, vocês estouraram uma pipoquinha ali. Mas a gente tava falando de acumular lixo na órbita, né? E a Flórida, o que mais lança foguete? O governo americano tem se preocupado com esse acúmulo de brasileiro na Flórida? Como que eles vão fazer pra limpar isso lá? Uma hora vai dar merda. Pelo menos sabe que tá tudo em Orlando, né? Mais fácil. É, fica mais fácil. Você sentaria na cabeçona do foguete? Esse aí tem que esperar uns anos. Só do elenco aqui, você olha pro Danilo, pra mim, Juliana, Igor, o traje. Quem mais parece um foguete, na sua opinião? O Danilo é o mais alto, né? Ah, então eu sou o foguetão. Eu sou o Rocketman, que o Elton John se falava a respeito. Na prática, você tem cabeça de piroca também, né? Olha aí! Eu tenho a cabeça de piroca, viu? Você transmitiu foguete Benga. Ah, essa é uma história boa, cara. Quem que dá o nome de Benga pro foguete? Tem uma empresa de brinquedos eróticos. E aí, no Japão... Ler direito. O quê? Ler direito, hein? Ah, perdão, Tenga. Tenga. Perdão, velho. Agora sim, né? Foguete Tenga. Que lindo. Eu li Benga, desculpa. Então, é meio comum algumas empresas pequenas contratarem, aceitarem basicamente qualquer coisa pra lançar, pra poder fazer caixa, fazer grana. Isso aí. E essa empresa aqui, a Interstellar Technologies, eles lançaram um café uma vez, uma rosa. Beleza, até o limite do espaço. E aí teve um lançamento, que eles foram contratados por uma empresa chamada Tenga, que vende brinquedos eróticos. Tenga. E aí, eles colocaram... Só que não basta só colocar um brinquedo erótico dentro de um foguete, que a piada já vem pronta. É. Eles fizeram uma animação em stop motion, com um robozinho, um cachorro, com um brinquedo, e eles entrando no foguete com o brinquedo lá e tal. Como se isso não fosse o suficiente de bizarro e estranho, foguete era movida álcool, olha só o nível da parada. E aí, eles lançaram o foguete. Ah, lançou, a gente achou, pô, legal, só isso já era um evento. Só que na hora, quando a carga tava chegando no limite ali, já chegou quase a 100km de altitude, que é o que a gente considera o limite do espaço, eles ejetaram o brinquedo erótico pra fora, assim ó. Que legal. Tipo, a gente brincou que ele já foi ejaculado, né? Você transmitiu isso. Transmiti isso, foi de madrugada, foi de 4 horas da manhã. Eu quero ver, cadê? Olha só o brinquedo aí, olha só. Que maravilha. Ai, que divertido, olha isso. E sobe, P-Rocket! Levando o prazer ao espaço com o primeiro brinquedo erótico indo para fora do planeta Terra. Muito bem, continua, está descendo, está descendo. Vai liberar a carga, tem que liberar a carga aí, né, gente? Cadê a carga? Ou não vai liberar a carga, ele vai descer assim, né? Olha aí! Aí! Mas é verdade isso? É sério! Não, é mentira, não! É verdade! É sério! Essa imagem era de dentro do foguete. Essa era de dentro do foguete. A Terra era redonda. A Terra é redonda. E quem vê, o pessoal que acha que a Terra é plana, quando vê essa piroca indo em direção à Terra redonda, acha o quê? Acha que a Terra é do caralho, né? Olha, você trouxe um monte de foguetão, vamos lá ver, vamos lá ver, vem. Olha, quanto foguetão! Pode ficar aqui do meu lado aqui, ó. Isso aí. Vamos lá, gente. Olha, você já esteve no Parque Capoava, em Santo André? Não. Não? Porque está parecendo a petroquímica lá. Quem é de Santo André já passou pelo Parque Capoava, minha área. É isso aqui, é petroquímica aqui, ó. Aí sai o fogo. Olha aí, quem fez esse efeito aí? Você? Olha, como é que é? Ó, aqui, ó. Gostei. Vamos lá, começando por onde aqui? A gente pode falar primeiro do Falcon 9. Falcon 9. Esse aqui é o foguete mais lançado da atualidade. Esse aqui sai três vezes por semana, basicamente. Posso ver? Pode. É uma cópia exata? Esse é bem parecido com... O que é esse bagulhinho aqui, ó? Isso aqui é o que permite que ele volte para o planeta Terra. Dá zoom aqui, ó. Ó, isso aqui. Mas como assim? É, porque... Posso mostrar? Não. Eu ia te dar, não vou dar mais para ele, não. Tá, me dá, porque esse aqui eu vou usar hoje à noite. Que é a gente vai lá, vai lá, vai lá. Então, esse daqui, ele vai e volta uma parte dele. Então, isso aqui vai para o espaço. E essa parte aqui, a SpaceX pousa de novo na Terra. Como é que é? Mas, peraí, foguete não tem ré? Tem. Esse aqui tem? Esse tem ré. E só quando essa parte volta para a Terra, quanto eles economizam só com essa parte voltando? Por volta de 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares, volta para a Terra. Isso. E ainda recuperam essa parte que protege a carga, né? Essa daqui também usam de novo. Isso. Mas eles têm um GPS para saber onde isso aqui cai? Sim. Eles pousavam isso aqui antes. Hoje eles pousam no mar, então isso aqui tem um paraquedas, vai descendo, e cai no mar, e eles recuperam. Eles sabem onde vai cair? É tudo planejado ou eles acham pelo GPS? É planejado. Eles sabem que pela parábola, como que chama? O movimento? Pelo movimento parabólico mesmo. Pelo movimento parabólico, eles sabem que, eles fazem a simulação, então eles sabem que obviamente isso aqui vai cair aqui, isso aqui vai cair ali. Agora, isso aqui não é pequeno, né? Isso aqui é uma escala de 1 para 110. É, você não achou que eu pensei que o foguete tinha esse tamanho? É. Mas isso aqui tem... Não, você não me acha tão burro assim. Tem uns menores. Tá bem, e aí? Esse aqui tem 50 metros de altura o que pousa. 50 metros? É um edifício. É um prédio de 13 andares. 3? 13. 13 andares. E ele pousa numa balsa no meio do oceano. Nunca falha? Olha, falhou poucas vezes. Eles já pousaram isso aqui 300 vezes. Nunca pousou em outro lugar? Já pousou em solo também. Na casa de alguém? Não, ainda não. Mas já caiu um pedaço desse foguete na casa de um cara no Paraná, cara. Meu Deus, que sorte desse cara. Olha, se ele tiver um bom advogado, o cara nunca mais vai trabalhar na vida. Você imagina um pedaço do foguete do Elon Musk que cai na sua casa. Quebra o telhado. Se você sair vivo, acabou, velho. Você ganha uma loteria. Agora, se a gente for para o irmão maior dele, que é o Falcon Heavy, que é esse daqui, ele faz algo mais legal ainda. E eu quero ver. Porque o Falcon Heavy, ele pousa dois boosters desse aqui, igualzinho com esse daqui. Pousa duas boosters dessa? Ele pousa esses dois laterais aqui, sincronizado um do lado do outro. Caramba, tudo na ré. Então por isso que sua camiseta, a gente que foguete dá ré assim. Isso, é a camiseta anti-coach. É para soltar mesmo. Anti-coach, boa. E ele solta os dois lados. Solta os dois lados. E pousa esses dois lados aqui. Você que faz esses projetos? A gente que desenha e fabrica isso tudo, cara. Mas você vende? Sim. Olha só. Pagando a gente faz qualquer coisa. Amantes do foguete, hein? E aí volta tudo. Mas por que eles lançam? O que tem aqui que interessa? Isso são, por exemplo, os satélites da Starlink e do Elon Musk. Isso aqui é o satélite? Isso, isso é o satélite. Isso sobe e aí fica... É, eles se separam, né? E fica transito na internet. É isso aqui que fica no espaço. Isso. Para você ter uma ideia... Nossa, que imbecil, hein? Diguinho, vem aqui rapidão para ajudar. Rapidão. Só para ajudar. E aí, beleza. E aí isso aqui tudo, certo? Isso tudo. Só que isso aqui é o método, vamos dizer assim, atual. E tem o método passado também. Que o método passado é muito bom. Isso aqui a gente está falando... Eu quero que você me explique já. Mas antes só para o pessoal entender. Vem cá. Esse é o satélite. Esse é o planeta Terra. É assim que fica no planeta. É isso? Até você orbita ele, né? Que demais. Obrigado, velho. Obrigado. E aí, como que é o método passado? Então, o método do passado é esse mocinho aqui que é o SLS. SLS? Esse aqui é da NASA mesmo. Da NASA. E aí você fala assim, ah, o da NASA é bom pra caramba e tudo mais, né? Só que ele é meio traiçoeiro. Porque cada um desse aqui custa mais de 4 bilhões de dólares. Mas eu tenho a impressão que esse aqui é mais eficaz ou não? Sim e não. É essa que é a parte complicada. Agora eu quero explicar pra você o que que volta desse foguete aqui. A gente mostrou que esses voltavam, né? Aquele bussa. Então, esse foguete aqui, eu vi o lançamento dele. Eu acompanhei o lançamento dele lá perto da NASA em 2022. Esse aqui vai pra Lua e tudo mais. Então, ele lança, ele sobe, né? Isso aqui é tudo peça que era dos ônibus espaciais, basicamente, tá? Então, essa parte é separada. Vai segurando aí. Essa aqui e essa aqui depois que queimou, certo? Aí continua subindo. Isso aqui é lixo. 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 Dinheiro do contribuente. Exatamente. Para a casa do cacete. Continua subindo. E esses 4 motores que ele tem aqui também eram nos ônibus espaciais. Lembro. E tem peça que voou aqui em 1989. Nossa. É mais velho do que eu. Então, você não lembra do que eu lembro quando o ônibus espacial explodiu. Isso. Challenger, né? Challenger. Eu lembro disso. Tem a geração da Challenger. Eu sou. E aí você queimou isso aqui e vai embora. Parece um crayon gigante, né? E isso aqui é lixo também. Lixo. Isso aqui é uma cápsula só para salvar a vida dos astronautas. Durante um momento muito específico do voo. Mas até aí é sempre bom, né? Vai embora. Vira. Lixo. Lixo. Certo? Essas outras proteçõezinhas que ficam aqui em torno também viram lixo. Certo? Aí essa aqui, quando vai lá, chega, vai injetar, que a gente chama de injetar para a órbita da Lua, isso aqui sai, isso aqui vira lixo também. Lixo. O que sobra? Certo? Isso aqui é o que vai para a órbita da Lua. Ok. É isso que sobra? É só isso que sobra. Que coisa. De tudo isso que eu mostrei aqui, é isso aqui que vai para a Lua. Agora, vamos ver se... E não acabou. Hã? Porque depois que vai para a Lua isso aqui, a única coisa que volta para a Terra é isso aqui. É isso. Boa. Então, aliás, isso eu já vi em museu. E vira lixo também, tá? Eu já vi um desse em museu em tamanho real. Segura aqui. Então você vê. É isso, lixo. Isso aí. Lixo. Certo? E esse que é do Elon Musk, tudo isso volta e é reutilizado. Uma boa parte disso. Uma boa parte. E aqui, tudo isso aqui volta e é reutilizado. Já na NASA, tudo isso daqui é lixo. E custa 82 vezes mais. Agora, você acha que tem alguma relação que isso é feito com o dinheiro do contribuinte, isso é feito com o dinheiro privado? Aí você já vê a diferença. É bem isso mesmo. Essa é a discussão que tem hoje. Fica extremamente claro. Exatamente. Agora, se a gente for... Esse, foda-se. Foda-se. O dinheiro não é meu? Tem muito... Os caras trabalham... Tem muito mojito pra pagar na... Os caras trabalham e pagam mais imposto. Foda-se. Tem muito mojito pra pagar na América Central ali pra galera. É, que se foda. Agora, esse aqui, o dono do dinheiro fala, opa, não. Vai voltar que eu vou reutilizar, porque o dinheiro é meu. Então, agora, se essa aqui volta uma parte, se a gente for para o Starship, esse aqui tem 120 metros de altura ao real. Esse é uma escala de 1 para 50. Parece até um edifício de... Ai, 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 ai. Caramba. Puts, grima. Parabéns, que cagada. Puta merda, quebrou o foguete. Me ajuda aqui, irmão. Gustava um milhão de dólares pra maquete. Sabe como é que a gente chama isso? O quê? Desmontagem rápida não programada. É, desculpa, eu não tava preparado. Pronto. É um termo que a gente usa de brincadeira. É isso aqui, né? Isso. Aí se você puder pegar a caixa... Agora... Faz favor, desculpa. Se você... Foi sem querer. Nossa, ainda fiz o cara de empregado. Não fiz o cara de empregado. Dizia eu que isso aqui parece o edifício de balneário do Camboriú. E aí? E aí, esse aqui, a ideia dele, é ser o foguete mais barato que já foi lançado na história. Desse tamanho? Com a maior quantidade de carga, maior volume de coisa que pode levar lá dentro. Ele conseguiria levar a estação espacial inteira em duas viagens. Quem tá fazendo isso? A SpaceX. A SpaceX. Então, e ele é feito todo de aço inox. Não é nada super chique assim. Então, ele é... Isso aqui volta tudo. Tudo que for, volta. Tanto que esse daqui volta de barriga, né? De barriga. E depois ele pousa, dá um cavalo de pau, que a gente fala... É, esse eu vi por coincidência, eu vi ontem ele voltando. Alguém postou um trecho dele. Eu vi em algum lugar na internet, esse voltando. Ele volta de barriga e vai... Isso. É bastante impressionante. Aliás, o cara que postou isso, acho que foi no Twitter, que eu sigo, eu não lembro quem foi. Escreveu uma legenda muito conveniente que diz que a tecnologia, quando incompreendida, não se diferencia nada da magia. Porque não faz sentido o jeito que isso aqui volta. O módulo lunar parece revestido de ouro. Não sei se é ouro, o que é aquilo lá. O que é? Eu acho que é, se eu não me engano, é ouro, sim. Eu fui no museu lá em Washington. É um material que é uma folha de ouro mesmo. É, folha de ouro. Então é chamado capton. Ele é feito para manter a temperatura dos componentes lá dentro estável. Então, como é muito frio ou muito quente, varia muito. Então a ideia é que eles consigam manter o ambiente minimamente controlado. Por que que tem ouro? Não podia ser alumínio? É, então, é porque a condução de calor é melhor nesse ponto, né? Você não vê que os cabos HDMI é tudo ouro. O quê? Os cabos HDMI é de ouro por causa da condução, né? É que o HDMI é para você melhorar a condução elétrica. No caso do capton é mais para você ter uma transferência melhor de calor. Pedro, a conversa está boa, mas eu tenho que fazer um intervalo rápido. A gente volta já já para continuar. Não sai daí. Estamos de volta com o maior fogueteiro do Brasil. Vem cá, essa aqui eu já sei para o que é. Essa aqui é para mandar anão para o espaço. Dá para mandar um anão aqui, mandar na boa, não dá? Pior que dá, cara. Pior que dá. Vamos fazer isso, velho? Eu compro um anão, quiser arrumar um foguete. As pessoas falam para mim assim, se o seu foguete voa alguma vez, voa. Tendo que ser o primeiro anão a entrar em órbita. Você, quem é anão aí que está me assistindo? Você é anão? Você está me assistindo? Você quer entrar para a história? O Pedro Palota vai colocar combustível aqui nessa belezinha e nós vamos mandar você para o espaço. Combinado? E aí você me fala, o que é isso aqui? Esse é o Starship, é o mesmo que está ali. Depois do padre do balão, vem o anão do foguete aí. Anão do foguete. E a ideia desse aqui é que esse é um modelo maior. Então esse aqui é uma escala... Vai quebrar, tira a mão dessa merda aí. Você é o zelador dos foguetes? Sim, você já quebrou um... Vai lá, não liga para ele. Esse aqui é uma escala de 1 para 25, ele tem 2 metros de altura, então ele é até maior que você que já é grande para caramba. Então você tem uma ideia de como isso aqui é grande, uma escala de 1 para 25 e a gente está fazendo a parte de baixo, aquela ali agora. Ele vai ter 5 metros de altura. É o maior maquete do mundo de Starship que tem, a gente fez. Esse aqui é aquele. Isso. Esse aqui é aquele. Certo? Certo. Esse aqui é esse. Isso. Esse aqui é o papai, esse aqui é o filhinho. É, tipo isso. Boa. Aí, mostra o conjunto aqui. Mostra o conjunto aqui. Dá para ver? Calma, cocada. Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Foi para quebrar o gelo. Não leva a mão, eu faço assim para brincar. Faço assim para brincar, tá bom? Eu já ouvi de coisa, cara, relacionada à zoeira de foguete. Agora vem cá, eu vejo que os foguetes... Ó, tem esses detalhes? Isso. Que parece que é só a equipe do George Lucas que fez isso aqui, só para ficar bonito na fotografia. Mas esses relevos, ele é estético ou ele tem uma função prática? Alguns aqui são marcas de solda, né? A gente reproduz a marca de solda. Como eu falei, isso é a sinox normal, assim como a sinox de panela que você usa basicamente. Ah, não é uma coisa referente à aerodinâmica, é a marca de solda. É a marca de solda, tanto que a gente brinca que quando esses foguetes são descartados, eles viram panela. Porque é a sinox normal, ele não é nenhum material super ultra tecnológico, se você para uma pensar. É a sinox mesmo. Isso é a revolução que o Elon Musk fez do ponto de vista de foguete, no caso do Starship. Mas peraí, pegar o ar sinox que é relativamente barato para fazer um foguete, ninguém nunca pensou nisso? Já fizeram, no passado, foguetes bem menores do que o Starship, só que eles têm um problema muito sério que eles colapsam, eles caem. Então, se você não manter a pressurização dele dentro, ou seja, o combustível ali dentro pressurizando, ele se desfaz assim que nem uma latinha. Se você pegar uma latinha de refrigerante e pisar em cima dela cheia, você vai ver que você não vai conseguir amassar. É verdade. Agora, se você abrir ela, mesmo com o líquido dentro, você vai ver que ela vai amassar toda. Agora, como é que está o turismo espacial? Tudo isso aqui é para mandar bugiganga para o espaço? Esse tem o objetivo de mandar astronautas, então, no fim das contas, esse pequenininho que a gente mostrou aqui, vai acoplar, não nesse maior, mas no outro, né, que é o outro Starship, e vai colocar... Opa! Olha aí você, hein? Pô, você é desastrado, hein? Na prática, quem vai pousar na Lua são os foguetes do Elon Musk, e não é a NASA. A NASA contratou a SpaceX usando os seus astronautas, mas quem vai fazer o veículo que vai pousar na Lua é o Elon Musk. A NASA desistiu de fazer foguete? Olha, pelo custo dos 4 bilhões ali, dá para entender por quê, porque eles não conseguem mais fazer barato. Pois é. Porque vai, quem diria que, né? Quem diria? É só entrar na iniciativa privada que os caras começam a viabilizar, né? Caramba, é muito interessante isso tudo, cara. Isso aí, então é um universo impressionante. Isso aqui, você falou? O Elon Musk parece que mandou um Tesla, um carro, em órbita. Mandou, foi no Falcon Red. Tá lá? Tá lá, ele mandou para uma órbita que a gente chama de heliocêntrica, que ela fica em torno do Sol, só que ela é muito grande, né? Então ela cruza a órbita de Marte. É super longe, tem até um site que você consegue ver onde ele está, no resumenos. Então, o carro tá lá no espaço? Ele vai ficar eternamente, ó. Mas ele pôs um manequim dentro? Pois. É legal, porque aí se um ET passar, vai... Eita, tá... Não, e ele colocou lá, feito na terra pelos humanos, entendeu? Ele escreveu, fez um mochil de estéril. Olha só, eu não fiz porra nenhuma, mas tô levando a fama. Nós que fizemos, nós que fizemos isso daí, tá bom? E se um dia voltar o carro, ele queima na atmosfera? Olha, ia queimar, né? Na verdade, falam que a pintura já tá muito degradada, por causa da radiação, e muito provavelmente, quando a gente... É muito difícil você conseguir enxergar ele até, porque é muito pequeno. Mas tem garantia de cinco anos a pintura. O problema é a quilometragem, né? Agora é sério, onde eu peguei um Uber, ele se perdeu tanto que eu fui parar perto desse carro. Eu vi ele. E isso aqui? O que é? Essa aqui, a Dragon, ele é uma espaçonave da SpaceX também, que é a única forma que os americanos têm hoje de levar os seus astronautas para a Estação Espacial Internacional, por enquanto, né? Então, ela já levou mais de 40 pessoas para o espaço. Também é parcialmente reutilizável, ou seja, essa parte aqui, diferente daquele da NASA, como você aqui é jogado fora, esse aqui eles reutilizam. Então, você economiza uma grana, assim, inacreditável. Então, a ideia é a metade do custo que os Estados Unidos pagavam para os russos para lançar para o astronautas da Estação Espacial. Ou seja, o turismo espacial está muito próximo de ser uma coisa muito viável? Já é mais viável do que era há poucos anos atrás. Para milionário, para bilionário. Isso, é, não é para, assim, você tem que ter muito dinheiro. Hoje é algo em torno de 500 a 750 mil dólares para você ir para o espaço que a gente chama, que é passado 100 quilômetros de altitude, ou chegar perto. O Jeff Bezos, que estava apostando nisso, também desistiu agora? Não, ainda está, ainda está, eles vão fazer mais missões turísticas ainda, e o problema é o que a gente chama de turismo orbital, que é dar voltas na Terra mesmo. Esse ainda é muito caro, é coisa ali de 50 milhões de dólares. Roger, você não entra em avião? Não. Entraria no foguete? Não. Nem na cabeça do foguete. Menos ainda. Ah, mas para ver a... Mas eu sei de um projeto que os caras estão construindo um elevador, não é? Ih, mas sempre aparece. Você está... Mas no elevador? No elevador eu iria, porque... Você está louco, velho? Você está louco? Você entraria num foguetão para ir fazer turismo espacial? Ah, sim. Agora eles estão até abrindo um concurso novo. Mas é radiação, hein? Radiação é pouco tempo de exposição. Nesses lançamentos que são turísticos, até 100 quilômetros, não afeta praticamente nada. Aqueles, os astronautas da Polo 13 que ficou perdido, morreu tudo de câncer, né? Não. Não? Tem um cara que está com 96 anos agora. O Kevin Bacon morreu de câncer. O Kevin Bacon. Mas tem até o Jim Lovell, que é um dos caras que foi para a Lua. Ele está vivo, está com mais de 90 anos e está lá ainda. Não, mas a Polo 13 que se perdeu? A Polo 13 teve um problema, eles iam pousar na Lua e acabaram não pousando. É, que eles pegaram a rotação da Lua para voltar. Isso, aí eles fizeram a do filme do Tom Hanks. É, o cara que é o Kevin Bacon morreu de câncer. É, mas assim, não foi na hora, né? Não, não, foi depois. Isso, mas a boa parte deles dizeram muito mesmo que eles têm uma forma de se cuidar muito diferente. Ah, para a Lua eu iria. E o Tom Hanks, além de ir nessa Polo 13, depois pousou o avião lá no Rio Hudson também. Não, e outro dia que o avião caiu, eles perderam numa ilha. Pô, o Matt Damon. Esse é azarado, hein? Esse eu tenho que tomar cuidado para viajar. O Matt Damon ficou perdido no planeta do Interestelar e depois ficou perdido em Marte, cara. Porra, esse você não sabe onde vai. Eu não bordo com ele, não. E o Odiguinho é gordo para cacete. Você vem cá. Como é que quem quiser seguir o seu canal, como é que faz? É só procurar no YouTube, é o Space Orbit. A gente transmite lançamentos de foguetes de todo mundo. Em qualquer país que tenha transmissão. Tem países que não transmitem ou tem lançamentos que não são transmitidos. Também no Instagram, Pedro Palota com dois L's e dois T's. E para encontrar esses produtos da loja do fogueteiro, é só ir spaceorbit.com.br. Que legal. Vou te chamar para o Ano Novo, para a minha festa. Vai ser a maior fogueteira que a gente já viu. Combinado? Combinado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Pedro Palota.